Deus, é muito bom Deus, aquela pessoa, ela pode destruir os casais que estão nas drogas, que tem uma festa, é do mundo a festa. Mas Deus, Deus, ele conhece, ele conhece as pessoas, ele tá vendo aqui, ele tá vendo nós, Deus, esse povo que tem a doença, que tem câncer, que cura Deus. Ele fez água, ele fez terra, ele muda chuva, ele muda sol, é no reclamo, é com vento, quem muda é Deus. Deus é maravilhoso, ele morreu por nós, é na coisa, Deus, é no reclamo, é por Deus. Esse povo que não aceita Jesus, aceita Jesus agora. Que abre a porta de pego, é Deus. Que cura, é Deus. Imagina, Deus é muito bom, é maravilhoso. É no reclamo, é o casal. É verdade, é verdade, é verdade. Isso é uma palavra. Isso é uma palavra de... Isso é uma palavra de Deus. Deus, Deus, ele me dá uma mensagem. Ele me dá uma mensagem pra dizer, é pra dizer, é pra vocês. Deus é muito bom. Se você não reclamar, é por nada, é por Deus. Se você reclamar por Deus, você vai ser... Se você... Você não reclamar por Deus, você vai ser jogado, é por Deus. É na palavra, na palavra de Deus. Esse Deus, Deus é muito bom, que ele abre a porta de pego. Esse povo, esse povo, esse povo tá é feminidade. Ele pode destruir a vida, as pessoas. É verdade. Ele tá fazendo uma festa... Ele tá fazendo uma festa... É lá em cima, a festa. É lá em cima da cara. Jesus, ele tá fazendo uma festa... Jesus, ele tá fazendo uma festa. É... É pra vocês. Ele me dá tuvão. Eu tô bem. Deus... Deus é maravilhoso. Ele não reclama, é por Deus. Se você reclamar por Deus, você vai ser jogado... Você vai ficar aleijado. Se ama do meu Pai, ajuda aquela pessoa, Deus. Deus... E se você é maravilhoso, Deus... Esse diabo no Pai, é destruir aquela vida, Deus. Deus... Se acredito na palavra, Deus. Eu acredito na palavra, Deus. Eu acredito na palavra, não. Eu acredito, Deus. Me dê força, Deus. Me dê força, Deus. É pra minha família. É pro meu irmão, é pro meu irmão, Deus. Que tá nas coisas do mundo, Deus É verdade, Deus Se você quer pode, você toca nele, Deus Vou pegar tudo, é tudo pra minha irmã, pra Deus É verdade, Deus Vou pegar tudo, é tudo É pra minha irmã, pra Deus Deus Se você é maravilhoso É verdade, Deus Se você é tão bom, Deus Essa pessoa não vai destruir, Deus Diabo não pode destruir, Deus Eu acredito na É na tua palavra, Deus Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta se abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua-se de um Deus Se a doença vier, Ele é Deus É verdade Se a palavra, se a palavra Se a palavra, se a palavra, se a palavra, se a palavra aí Você pode destruir É o casamento É um casamento É uma casa Da minha casa Da minha casa, Diabo Pega É tudo mal, Diabo Sai agora Se o espírito é do mal Vai sair agora É tudo é mentira Tu não pode mais que é Deus, Diabo Tu não pode mais que é Deus, Diabo Sai agora Eu só confio em Deus Eu só confio em Deus Deus é maravilhoso Esse povo Ele tá querendo Reclamar aí Deus 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 Você pode tocar essas pessoas Deus Deus Tu fico Fica boa noite Tchau Tchau